Ótima noite, torcedor Santástico. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal HB Santos TV. Hoje eu estou aqui para falar sobre dois assuntos. Vamos falar sobre o Santos mandar jogos no Maracanã e vamos falar também sobre a lista de jogadores que disputarão a Série B. Eu sei, você já deve estar falando, pô HB, já está pegando no pé do Carilli? Se você analisar a lista, você vai ver que o HB está certo. Bom, nós falaremos sobre esses assuntos agora mesmo aqui no canal HB Santos TV. Após o recadinho do nosso anunciante, PagBet. São apenas 10 segundos. Fique ligado. Jogos ao vivo. Melhores cotações. Saque rápido via Pix. PagBet. Acertou. Está pago. É isso mesmo, torcedor Santástico. Se você ainda não se cadastrou na PagBet, e se cadastra agora mesmo através do QR Code que está aqui do meu lado esquerdo, do seu lado direito. Aponta a câmera do seu celular. Se cadastre no site de apostas mais seguro do Brasil. O Campeonato Brasileiro já está na sua segunda rodada, a Série A. A Série B já vai iniciar. E nós daremos os palpites aqui no canal HB Santos TV. Tá bom, pessoal? O Santos joga no sábado, tá? Então fica ligado que eu vou dar do meu palpite aqui no canal. Se cadastre agora mesmo, porque na PagBet é assim. Acertou? Está pago. Vamos falar de Santos, né, pessoal? Primeiramente, antes de falar da lista de jogadores inscritos aí na... Vamos falar sobre mando de jogos, né? O GE traz a matéria que diz o seguinte, né? Santos estuda mandar partidas da Série B no Maracanã. Diretoria do Peixe discute a possibilidade com a CBF. O Santos cogita levar mando de um jogo da Série B para o Maracanã. A diretoria do Peixe conversa com a CBF sobre a possibilidade. Outro local bem visto pelo clube é o estádio Mané Garrincha em Brasília. Galera, eu não sei se foi feito um estudo aí, né? Para saber a quantidade de torcedores do Santos que existem no Rio. E também não sei se fizeram um estudo para saber a quantidade de torcedores do Santos que existem em Brasília. Mas uma coisa é certa. Nós sabemos que um grande número de torcedores do Santos estão no Paraná, né? Então, acho que seria viável o Santos mandar um ou dois jogos no Paraná. Uma grande massa do Santos está lá. Acho que até maior que a do Rio. Acho que até maior que do DF. Mas, provavelmente, a nossa diretoria deve ter feito um estudo para analisar essa possibilidade. Deixa nos comentários onde você acha melhor o Santos mandar esse jogo. No Rio, Brasília ou no Paraná. Comente aí. Bom, mas eu também estou aqui para falar sobre a lista de jogadores que foram inscritos aí para a disputa da Série B, né? E eu vou passar aqui os nomes para vocês. Lógico, né? Eu irei fazer algumas colocações. Eu não gostei. Já vou adiantar para vocês aqui. Não fiquei feliz com a lista. E os nomes inscritos são eles. Zagueiros, Alex, Gil, Jair e Joaquim. Meias, Diego Pituca, Giuliano, Nonato, Ian, João Schmidt, Casares, Otero, Sandri, Tomás Rincon, Vinícius Baleeiro. Atacantes, Enzo Monteiro, até que enfim. Guilherme, ok. Julio Furti, muito bem. Pedrinho, certo. Wesley Patati, ótimo. William Bigode, certo. Bruno Marques, Alfredo Morelos. Esses são os jogadores que foram inscritos para a disputa da Série B. Só que assim, aí você vai falar. Pô, Gabi, já vai pegar no pé do Carilli ou do, sei lá, Marcelo Teixeira? Talvez, porque você não pode deixar nesta lista o Alex, que nós já vimos jogar. Você não pode simplesmente colocar nesta lista o Alex, que todos nós já vimos, e deixar de fora o Zabala, certo? Quando o Zabala ficou de fora, ficou no time B, nós reclamamos e ele voltou novamente para o time A, para treinar no time A, e agora ele fica fora novamente dessa lista. Eu vou ser bem sincero para vocês. Acho que o Zabala tem potencial, assim como tem potencial também o Jair, para estar no time principal dos jogadores que estão inscritos aí para a disputa da Série B. Alex, eu acho que é um jogador a ser emprestado. Talvez um Messias melhorado, eu enxergo assim o Alex. Outro jogador que você coloca, deixa no plantel para a disputa da competição é o Dodô. O Dodô que não foi utilizado no Campeonato Paulista, mas está na lista. Por quê? Não entendi. Explica para nós, Cariri. Eu queria saber, por que um jogador que não foi utilizado no Campeonato Paulista está na lista? Ah, porque saiu Felipe Jonathan. Pô, nós temos laterais esquerdos aí que podem suprir a necessidade. Já que o Dodô não jogou o Paulista, não tem por que ele jogar o Campeonato Brasileiro. O Souza pode sim jogar o Brasileiro. Nós não vimos o Souza no Paulista, mas é um jogador que deve ter mais vigor físico que o próprio Dodô. Agora sim, o que me deixou mais indignado em toda essa lista foi saber que o Miguelito não está nela. Ah, porque o Miguelito está disputando o Brasileiro Sub-20. Acho que já deveria estar sendo utilizado no time principal. Essa é apenas a minha humilde opinião. Você não pode colocar na lista Bruno Marques e deixar o Miguelito de fora. Simples assim. Mas comente aí, torcedor, o que você está achando da lista. Tudo bem, tem aqueles jogadores que ainda não assinaram, como o Patrick, provavelmente ele vai assinar. O Escobar. Tem a questão do Maceió, que está para ser resolvido. O atleta que parece que vai chegar no meio do ano. Meu Deus, Maceió. Mas enfim, você não pode colocar, deixar na lista o Bruno Marques e deixar de fora o Miguelito, por exemplo. Você não pode deixar na lista Dodô. Tudo bem, são posições diferentes, mas você não pode deixar na lista o Dodô e deixar de fora o Zabala. Dá para entender? Não entendi aí esses jogadores serem inscritos, enquanto outros jogadores que têm mais a mostrar ao torcedor ficarem aí de fora. Mas comente aí o que você achou da lista dos primeiros 30 jogadores inscritos aí no Campeonato Brasileiro da Série B. Espero que vocês tenham gostado de mais este vídeo. Aquele abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Obrigado.